Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar o Dr. Francisco Ramos e agradecer a presença neste tempo em que será seguramente um tempo de muito trabalho e passar desde já, até porque o tempo é curto, às questões. Espera-se que a aprovação condicional pela Agência Europeia de Medicamento da Vacina, neste caso a Pfizer, possa ocorrer no dia 21 ou no dia 29 de dezembro. Segue-se depois uma autorização do Infarmed e sabemos que o compromisso que a Pfizer tem com o governo português é que entregará nos centros designados, três dias depois, as doses da vacina, depois desta aprovação. O Sr. Primeiro-Ministro disse que o dia 5 de janeiro seria, e cito, um excelente dia para começar a vacinar e ontem mesmo o Dr. Rui Portugal disse que Portugal poderia antecipar-se em função também da antecipação da EMA. Resulta por isso que temos entre 13 a 20 dias para começar a vacinar os primeiros portugueses. Neste muito curto espaço de tempo, e noto, até numa entrevista recente, o Dr. Francisco Ramos disse que está habituado a trabalhar sob pressão e à pressa, e acho que isto dá muito jeito porque temos realmente muito pouco tempo, há muitos aspectos que têm necessariamente que estar prontos. E daqui farei então um conjunto de perguntas. Em primeiro lugar, a Pfizer entregará as caixas térmicas a menos de 70 graus, cada uma delas sabemos que corresponde a 4.875 doses, em 3 lugares dos países onde, nem pergunto, presumo, que esteja assegurado a cadeia de frio, os tais OLT, Ultra Low Temperature Freezers, e que pelo menos um deles, desses locais, tenha um aeródromo para poder chegar às ilhas. Mas daqui para a frente, pergunto, serão as Forças Armadas a entregar as caixas nos centros de saúde, as caixas térmicas, lares e hospitais onde decorrerá a fase 1? Porque sabemos que as caixas térmicas têm uma vida útil de entre 10 a 20 dias, e portanto, como é que vai ser garantida nesta distribuição e no destino final esta cadeia de frio? Exatamente porque há esta vida útil de 10 a 20 dias, o processo vai ter que fluir com rapidez. E portanto, pergunto, já estão identificadas as primeiras listas nominais de pessoas a ser vacinadas? Como vão ser inscritas? Como vão ser chamadas? Em que sistemas serão registadas para acompanhamento de farmacovigilância? E para a marcação da segunda dose, que tem que ocorrer 21 dias depois? Pergunto também, já estão identificados e em treino os enfermeiros que começarão a vacinar no dia 29 ou no dia 5 de janeiro? Está previsto o funcionamento em espelho, para o caso de haver neste pessoal infecções de Covid? E quando estará pronta a norma da DGS que vem prevista no plano de vacinação para esta aplicação? Pergunto também, se já está tratado o aprovisionamento de todos os consumíveis, agulhas, seringas e todo o material que compõe o kit de aplicação da vacina? E já agora, se está acautelado o aprovisionamento de gelo seco para maximizar a vida útil das tais caixas térmicas? Pergunto também, não tendo seguido o modelo alemão, a título de exemplo, que faz uma concentração da vacinação para maior massificação em grandes pavilhões, mas tendo optado por um modelo especificamente nesta fase apenas concentrado nos lares, mas nos centros de saúde, como é que vai assegurar a proteção dos utentes, nomeadamente na separação de circuitos Covid, não Covid e vacinação em espaços que muitas vezes são exíguos? E também, como é que vai assegurar, se toda a atividade, de acordo com o plano que conhecemos ao dia de hoje, impende sobre os serviços dos cuidados de saúde primários, como vai assegurar que a atividade não Covid não vai ser afetada pela vacinação, sabendo que existe já uma forte restrição sobre a atividade dos centros de saúde? Pergunto também, quando começará, considerando estas datas, de 29 de dezembro ao 5 de janeiro, para início da vacinação, e sabendo até dados de hoje, que há uma profunda reserva significativa e relevante por parte dos cidadãos, quanto à segurança e a disponibilidade para serem vacinados, quando começará e em que meios uma campanha de sensibilização para a vacinação? Finalmente, pergunto se está prevista alguma operação de segurança que inclua os centros de saúde no que respeita à vacina. Sabemos que a Pfizer tem uma operação de segurança pesada, desde a saída da fábrica até à entrega nos locais designados pelo Governo. Sabemos que as Forças Armadas assegurarão essa distribuição, ou imaginamos que sim, com igual segurança, mas uma vez entregue nos lares e nos centros de saúde, qual é a operação de segurança que está montada? Termino, Dr. Francisco Ramos, dizendo-lhe que tem, de facto, nas suas mãos uma tarefa capital. Está nas mãos do Governo e está agora nas suas mãos a melhor hipótese que temos de voltar à normalidade. Não posso, por isso, deixar de lhe desejar um bom trabalho, genuinamente e honestamente, dizer-lhe que tem que correr bem, mas também dizer-lhe que ninguém lhe perdoará, se não correr bem, por falta de planeamento, de meios ou de deficiente execução. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Dr. Francisco Ramos, para responder. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentá-la, validar que estou a ser ouvido em boas condições. Muito boas. Muito obrigado, então. Tenho uma voz muito audível. Faz favor. Muito obrigado pela referência. Confesso que me referia mais às condições tecnológicas. Mas pronto, muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Presidente. A todos os Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada na reitabeça e agradecer as suas palavras de confiança para o trabalho que tenho pela frente e comunicar que, naturalmente, estou certo que posso contar tão bem com a colaboração da Sra. Deputada, bem como de todos os seus colegas. Em relação às questões que, indo diretamente, ou seja, aquilo que está, o plano que foi apresentado no dia 3 é público, conhecem-no todo, portanto, vou-me escusar de, digamos, de o repetir. Também é conhecido que no final desta semana apresentaremos uma segunda versão, ou melhor, uma versão desenvolvida e aumentada, portanto, com mais pontos, digamos, até onde é possível anunciar que estão preparados e programados, e também reafirmar aquilo que foi dito logo no momento inicial, este é um plano que tem que estar sempre preparado para ser revisto e atualizado, face ao conhecimento de questões concretas que vão surgindo praticamente todos os dias. Aliás, a Sra. Deputada na reitabeça começou exatamente por dizer uma novidade. desta semana, que é o quê? Aquilo que estava anunciado da reunião... Já estou, não é para entrar, já está. Já estou na reunião. Soutora, eu peço desculpa... Já estou, já estou, já estou habituado a que nestas vídeo-reuniões estas coisas aconteçam, não é? Pois, nós por acaso não temos tido estes problemas, mas... Mas, bom, portanto, se me tiverem problemas em ouvir, digam-me, por favor, para eu interromper, se não, eu tentarei continuar... Não, eu direi, eu direi, obrigada. Muito obrigado. Mas, portanto, estava eu a dizer que uma das novidades aconteceu esta semana, como, aliás, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa referiu, ou seja, o que estava previsto para a vacina da Pfizer era a reunião do Comitê do Medicamento Humano da Agência Europeia do Medicamento, no dia 29, e já temos a informação de que essa reunião foi antecipada para o dia 21. Já agora uma ligeira correção àquilo que a Sra. Deputada disse. O processo é, o que se espera é que esse Comitê produza um parecer favorável nesse dia 21. A decisão de aprovação não é do Infarmed, é da Comissão Europeia, e espera-se que isso aconteça no dia 23. E, portanto, neste momento, de facto, a expectativa é que, se tudo correr bem, ainda este ano tenhamos as vacinas a chegar a Portugal. numa dose, digamos, nem quantidade ainda a definir, e, sobretudo, em data, o compromisso é que ela chegue, no mesmo dia, aos 27 Estados-membros da União Europeia, porque, de facto, estamos a falar de um processo de aquisição que tem entrado centralmente, e, portanto, eu, nomeadamente, ainda não sabemos, suponho que essa é uma decisão europeia de qual é o dia em que a vacina vai ser distribuída. Ou seja, aquilo que sabemos é que a Pfizer, digamos, anunciou disponibilidade para três dias após a aprovação ela ser distribuída. Não sei se com o dia de Natal pelo meio mantém os três dias ou não, mas aquilo que posso garantir desde já é que, mesmo que essa distribuição ocorra na noite de Natal, no dia 24, na noite de Natal, teremos, certamente, as pessoas indicadas e habilitadas para receber as vacinas no seu local para o fazer. A questão do pouco tempo para trabalhar, ainda bem que temos pouco tempo, porque, de facto, este é um elemento que precisamos muito de ter em Portugal e no mundo inteiro. É, de facto, uma esperança muito grande que temos para resolver o problema da pandemia, que é uma questão que perturba e muito toda a nossa vida. E, portanto, quanto menos tempo tivermos para preparar este processo melhor, porque isso significa que as vacinas vão chegar mais cedo, e isso é, claramente, um fator positivo. Questões, digamos, muito concretas. Três locais de entrega, sim, um no continente, um na região autónoma da Madeira, outro na região autónoma dos Açores. Que o que vai acontecer é que é a empresa que vai entregar nestes três pontos, em três pontos, as vacinas. A distribuição, portanto, no continente, não será feita pelas Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão a colaborar no exercício de planeamento e, espero, depois, na gestão fina, digamos, de todo o processo. Sabemos que é um processo complexo, que exige, portanto, toda a capacidade que pudermos ter em termos de preparação, de configuração de planos de contingência, mas quem a responsabilidade, digamos, da distribuição, não será a melhor. A responsabilidade do processo de distribuição será também, digamos, dos elementos que estão a colaborar connosco, mas não serão veículos das Forças Armadas, claramente, a fazer essa distribuição. Ou seja, essa distribuição será feita através de organizações e por instrumentos certificados e licenciados para a distribuição de medicamentos. De outra forma, não poderia ser. Doutor Francisco Ramos, já vai em seis minutos. Eu peço-lhe só, se podemos passar a palavra a outros deputados e depois o Soutor juntará ainda, complementará esta resposta nas outras. Conforme entender, se me quiser dar mais um minuto. Conforme entender, e para mim é igual. Mas se quiser mais um minuto, faz favor, para terminar esta parte. Faz favor, mais um minuto. Sim, senhora, muito obrigado. Então, normas existirão esta semana, as normas de administração, os consumíveis estão naturalmente previstos, o modelo alemão, francamente, não sei o que é. A segurança está naturalmente assegurada pelas nossas forças de segurança. Como sabem, o Ministério da Administração Interna está representado na Task Force. A comunicação que reforça a confiança dos portugueses na vacina está a ser preparada. E a atividade não convide, espera-se que se mantenha normalmente, porque não se espera envolver mais do que 20% dos enfermeiros dos centros de saúde na atividade de vacinação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.